E aí pessoal, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui mais um vídeo rápido com foco em conseguir muitos Enes de forma bem tranquila. A primeira coisa fundamental que precisamos é ter a habilidade geologista no nível 3. Tem vários bons sets que fornecem isso com facilidade, além de algumas outras habilidades que também vão auxiliar muito durante a rota de farm. Dá para moldar o próprio set sem problema. No meu caso, além do geologista, gosto de usar muito as habilidades botanista para algumas coletas extras que podem ter no meio do caminho, maratonista, corredor de parede, mestre de cabo insetos, especialmente se for fazer uma rota com dois amigatos de coleta. E até mesmo os tampões podem auxiliar, evitando algumas paradas inoportunas quando topar de frente com algum monstro berrão. Todos esses são facilitadores, mas o único essencial mesmo é o geologista. Agora é só ir na expedição Rank Mestre e selecionar a selva. Importante ver se nas informações está como afloramentos rochosos. Eu já preparei um vídeo para o Rise, só que lá foi na selva inundada. Para quem quiser fazer a rota de lá, que é excelente por sinal, fiquem à vontade. O link vai estar no final do vídeo. Bom, aqui eu vou mostrar duas variações de rota. A primeira vai ser com dois amigatos de coleta para maximizar os ganhos, já que o objetivo aqui é terminar em menos de cinco minutos, não tendo problemas, assim, de resetar o bônus dos afloramentos rochosos, podendo repetir quantas vezes quiser. O extensor de esquivas é um fator importante aqui, prolongando muitos saltos, entregando mais agilidade na busca. Outra coisa interessante é estar sempre que possível, pegando um cada inseto extra pelo caminho. Ainda assim, se preferir fazer com um amicão, sem problema nenhum. Por sinal, a variação dessa rota eu vou fazer com ele. O caranguevoa não é algo obrigatório, mas ainda assim eu vou levar um para servir como uma opção um pouco mais adiante. Essa parte é a que requer uma atenção maior. A câmera tem que permanecer apontada para frente na hora de pegar o grande cabinceto. Quando terminar de puxar, é só dar um salto e cair na área com algumas rochas. Explodir como uma bomba barril, que por sinal é bem fácil de se comprar ou preparar, e em seguida apertar o A algumas vezes para seguir até a ilha isolada. Depois é continuar a partir do posto avançado. Em toda essa parte é onde se encontram as diferenças entre as duas rotas. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês. A esquerda dessa colônia de cogumelos tem uma passagem que pode ser acessada sem grandes problemas. Mesmo assim, se tiver um pouco de dificuldades, é só usar o caranguevoa do lado da nascente para alcançar o local, depois é cair na toca dos Velócipes e sair para pegar o último afloramento. Com tudo feito, agora é só dar a missão como concluída. Como eu tinha dito antes, terminando em pouco tempo, o bônus em afloramentos rochosos vai permanecer, podendo repetir quantas vezes quiser. Agora, bora para outra, só que dessa vez com um amigão e apenas um amigato. E aí A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Dessa vez eu vou mostrar algo diferente aqui E pegar direto o segundo grande cabo inseto que está no alto Sem precisar explodir as rochas Quando chegar a ilha é só usar o grande cabo inseto de lá Ao invés de partir para o posto avançado A diferença dessa rota é a partir daqui O que não é nada complexo Simplesmente essa segunda parte vai ser o inverso da outra Na caverna dos Velócibers temos que entrar na passagem pelo teto A vegetação indica o local certo Podendo usar tanto o varanguevoa Quanto os próprios cabo insetos com muita facilidade E aqui chegamos ao final dessa rota Se estiver com um abicão Dá para fazer pouco mais de duas voltas seguidas Sem problema algum Já que o mesmo serve como um bagageiro peludo Estendendo assim o limite do que pode ser pego Outro indicador para concluir a busca É a informação da missão Que vai ser alterada com o tempo Perdendo assim o bônus dos afloramentos rochosos Mas um detalhe importante é que Se quer permanecer com o farming E os afloramentos rochosos consecutivamente Tem que sair da missão logo depois que completar a primeira volta Então vai dar a opção de cada um Se optar pela forma contínua Dá para fazer pouco mais de 200k dezenas Em menos de 4 minutos a volta Em meia hora Isso vai dar bastante coisa Agora se optar por fazer mais de duas voltas Em uma única vez Vai dar cerca de 500k dezenas Em menos de 10 minutos Tem rotas em outros lugares Que são até um pouco mais eficientes Mas essa é uma das opções mais tranquilas de se fazer Sem a menor dúvida Logo mais vou estar trazendo uma rota Na selva também Só que focada nos pontos de Kamurá Então fiquem atentos Se puderem deixar o like eu agradeço demais Valeu a todos Até a próxima E fui! Tchau!